Isso aí galera, eu sou o André, tô aqui em Boitumar na Queda, livre paraquedismo, onde eu vou saltar com a Letícia, que já tá aqui toda amarradona. E aí Lê, conta aí. Tô ansiosa. Anciosa? Sem medo. Sem medo? Sem medo. Deixa eu ver, põe a mão assim, vamos ver se ela tá meio tremendo. Isso aí galera, eu vou levar essa maluca aqui para 4 mil metros de altura, te jogar do avião a mais de 200 por hora de volta para a terra. Vamos lá. Tranquila? Tranquilo. Então vamos lá, só fazer o nosso treinamento aqui, Lê. Cuidado com a cabeça ali na porta. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. E aí, Letícia? Conta aí pra galera! Maravilhoso, bateu o arrependimento na hora que cai, mas vale a pena! Depois é divertido, né? Muito bom! Valeu, seja bem-vinda! Obrigada! Galera, bora fazer que nem essa maluca aí, chega aí na Queda Livre, bora te jogar no avião! Valeu! Tchau, tchau!